Fala aí mulherada, fala aí rapaziada, beleza? Tudo na paz de boa? Aqui é o Trick Boy e estamos jogando a 12ª fase do GTA V, não pode perder a contagem. A fase se chama Bug Stars Equipamentos. Galera aqui é o seguinte, a gente está colhendo ferramentas para aquele assalto da joalheria lá do leste, tá ligado né? E aqui a gente tem que pegar aqui um burgão, um furgão que fala né, burgão olha só, estou com fome, já estou pensando em lanchar, falei burgão. Maior aqui ó, aqui é várias empresas que tem por aqui e tem essa empresa aí do furgão, furgão de inseto. Então a gente vem pelos fundos aqui, tá ligado? Para a gente poder roubar. A porta está aberta, tem os funcionários fazendo a checagem ali dos equipamentos dele. Checa, 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 ele guarda checa, ele está falando alguma coisa sobre isso. Vamos tentar chegar de mansinho aqui atrás dele, bem gostosinho, para dar uma porrada nele. Oi, que delícia. Ai, gostosinho. O cara ficou agarrado ali, o que é isso? É um boneco. Beleza, agora vamos sair, tentar sair quietinho de mansinho, sem ninguém ver a gente, para não chamar a polícia. Beleza, conseguiu fechar a porta aqui, porta traseira. Está no mapa lá para onde que a gente tem que ir, mais ou menos 12 quilômetros e alguma coisa, distância. Espero que a polícia não seja alertada, que aí complica, porque a gente correr com esse furgão é complicado, porque ele é pesado. Se você, na sua casa aí, tiver uma barata, mosquito e rato e essas coisas aí, aqui em casa tem, você pode chamar essa empresa aqui, ó, Bull Stars. Que ela vai lá na sua casa e te dá um tapa na sua cara, ó, bota o remédio aí. Vamos embora, vamos embora, que já tem um quilômetro e pouco aqui, eu estou... Tem que me concentrar melhor para poder jogar de boa aqui, para mostrar para vocês como a fase deve ser feita. Estou na contramão, bem gostoso. Eu gosto de jogar nessa câmera aqui, porque o gráfico fica a pica da galáxia. Falar em galáxia, essa noite do game aí, ó, as estrelas estão lindas demais, gente. Olha lá, o céu maravilhoso e a polícia não foi chamada, graças a Deus, estamos quase chegando. Eu acho que a fase é somente isso. Eu já estou fazendo merda no trânsito. Beleza, estou chegando aqui. Lester, nós temos um avanço de peste. Sim, então nós temos tudo que precisamos. Então, galera, é isso mesmo, a fase é curtinha. Vou finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se não for no canal, não deixe de se inscrever e deixar aquele joinha gostoso. Dessa maneira você ajuda no crescimento do canal. Também gostaria de saber suas opiniões, dicas, sugestões e críticas aí nos comentários, para que a gente possa correr atrás de melhorar sempre para vocês, beleza? Valeu, fiquem na paz de boa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.